Paz e amor, liberdade e harmonia, esse é o recado das galera de Caxia Paz e amor, união no coração, pra que violência, pois somos todos irmãos Paz e amor para sempre, DJ Pare pra repetir, a pura realidade, essa violência existe nessa cidade Faça que nem eu, fui tente ajudar, porque só assim, nosso Brasil vai mudar Eu olho para o lado, finge essa desficiência, muitas pessoas só pensando em violência Eu mando um alô, pare esse desumano, pare com isso, não cometa esse engano Você está iludido, só pensa em você, olha pro seu lado Muita gente não quer ver você na capa de jornal ou na televisão Ninguém quer ver você, por ter tirado no chão Paz e amor, liberdade e harmonia, esse é o recado das galera de Caxia Paz e amor, união no coração, pra que violência, pois somos todos irmãos Fala de violência, eu morro mais adiante Vou falar da violência, que tem no baile funk A galera vem com essa rádio, amiga e de alemão Pare com isso, os rúos somos todos irmãos Escute meu conselho, pare de ficar brigando Arrume uma gata e fique namorando Obrigado, briga meu amigo, já é coisa do passado Vivo presente, os afastar do seu lado Funk agora, é a nossa alegria Pode vir, já está tocando em todas as dança inteirinha Até a Xuxa, escuta, funk não resiste Invento esse programa, o tal de Xuxa ri Paz e amor, liberdade e harmonia, esse é o recado das galera de Caxia Paz e amor, união no coração, pra que violência, pois somos todos irmãos Agora eu vou falar dos problemas do mundo Doença e miséria, isso está um absurdo Crianças carentes, no meio do calçadão Tentando arrumar dinheiro, para comprar um pão Qual será o futuro dessas pobres crianças Elas não tem um pingo de esperança Nunca tive um consílio, nem tampouco acerto Nunca tive um carinho, nem um beijo sincero Paz e amor, liberdade e harmonia, esse é o recado das galera de Caxia Paz e amor, união no coração, pra que violência, pois somos todos irmãos Se liga agora, do que eu vou lhe falar Todas as galeras, quem chega pra avalar Galera da cruzada, Santa Matea, pedreira Canta, gala alta, estácia, mangueira Juramento do Hit, Nova Holanda, Acari Morro do Adeus Liga, ar e o saci, serrinha, pedaliza Chega com satisfação Sem esquecer Durmo, roubo, avistão Faz quem quer barrobo E a favelinha Fogueteria e o balão Sem esquecer da Rocinha Mas tem um lugar Que é pura alegria É na Baixada Em Duque de Caxia Eu mando um alô Para tudo em Brasileiro Sou MC Marcinho Tá no sangue, eu sou fanquilo Paz e amor, liberdade e harmonia Esse é o recado das galera de Caxia Paz e amor, união no coração, pra que violência, pois somos todos irmãos Paz e amor, liberdade e harmonia Esse é o recado das galera de Caxia Paz e amor, união no coração, pra que violência, pois somos todos irmãos